Música Laurinha, tá terminando o banho, filha? Tô sim, mamãe E cadê seu irmão? Tá lá no box Tá, deixa eu ver se ele tá terminando também Filipinho, filho, tá terminando o banho? Tô terminando também, mamãe, o que que foi? Não, filha, só pra vocês acabarem logo Porque a mamãe vai preparar um lanchinho pra vocês Acaba aí e vai lá pro quarto que eu vou separar a roupa de vocês Tá bem, mamãe Vou separar essa sainha pra Laurinha Uma sainha toda florida E essa blusinha aqui Hoje o tempo tá um pouco mais fresco Então tô separando blusinhas de manga comprida pra eles Assim fica com os bracinhos protegidos Pro Filipinho eu separei esse bermudão aqui É um bermudão do Homem-Aranha Olha só que lindo E ele vai colocar com essa camiseta aqui de manga comprida também Agora eu vou pegar um par de crocs pra cada um Um par de crocs pra Laurinha E um par de crocs pro Filipinho Laurinha, Filipinho Vem logo, crianças Mãe, a Laurinha mandou eu vir na frente Porque ela ainda tá saindo da banheira e vai se secar Ai, tá bom, filho, não tem problema não Senta aí que a mamãe já vai adiantando você então Já vou colocando sua roupa Vamos lá, deixa a mamãe tirar primeiro seu roupão Música 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 Mãe, já acabei de tomar banho Já posso trocar de roupa Ah, então vou trocar a sua agora Filho, você que já tá pronto Fica ali no cantinho Com o portadinho esperando, hein Fica aqui Senta aí, filha Que eu vou trocar a sua roupa Tá bem Então vamos lá Vamos tirar o seu roupão Música 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 Prontinho Agora que vocês dois estão arrumados Eu vou lá na cozinha preparar um lanchinho pra vocês Vão lá pra sala Sentem lá no sofá E ficam assistindo televisão Felipinho, vamos cantar no karaokê? Ai, a gente não é muito bom cantando não Mas o que que tem, karaokê? É só pra se divertir Tá bom, então vamos Então agora eu vou preparar o sanduíche deles Preparar um lanchinho pra cada um Vou começar preparando os nuggets Aí enquanto eu coloco lá no forno pra assar Eu vou preparando as outras coisas Vou deixar aqui a forma E vou usar este molde aqui Que é o molde da super massa Aqui tem a parte de baixo do pão Aqui a parte de cima Ou é o contrário Aqui a parte de baixo do pão Aqui a parte de cima Aqui a parte do hambúrguer E aqui são nuggets Então eu vou preparar uns nuggets aqui pra eles E já vou botar pra assar Então vamos lá Deixa eu botar aqui dentro Os nuggets são rapidinhos pra fazer Só botar aqui Tirei Já vou botando aqui na forma Vou dar o outro aqui Pra fazer bem rapidinho Só apertar Tá grudando no meu dedo Então vamos lá Vamos tirar este Vamos botar aqui Fazer acho que meia dúzia Uns três pra cada um Eu acho que tá de bom tamanho E também vai caber certinho ali na forma Deixa eu botar aqui Quando a massinha tá assim Soltinha né É fácil de fazer Tem dia que a massinha tá grudando Tanto que a gente Não consegue fazer direito As coisinhas Agora vou botar aqui mais um Vamos tirar E agora Fazer o último nugget Agora é só tirar Opa Se grudou Quase que eu entortei ele todo Vou botar aqui Olha só Deixa eu ver se tá tudo arrumadinho Esse aqui ficou ao contrário Agora eu vou levar lá no forno Pra poder assar Deixa eu abrir aqui o forno Vou colocar os nuggets Deixa eu acender Pronto Agora vamos esperar um pouquinho Enquanto isso eu vou preparar o seu anduíche Enquanto os nuggets estão assando Deixa eu colocar Dá um pratinho aqui E outro aqui E eu vou usar este mesmo molde Que eu usei pra fazer os nuggets Eu vou fazer o pão Vou começar pela parte de baixo Então vou pegar aqui um pouquinho de massinha Deixa eu botar aqui Vou empurrar com esse rolinho aqui Pra ver se fica mais fácil Porque Esse molde aqui é tão complicadinho de fazer Deixa eu ver aqui Ó Assim fica rapidinho, olha Agora é só dar uma apertadinha Pra ele se moldar direitinho E vamos tirar Olha lá A parte de baixo do pão Fiz a primeira Vou botar aqui Agora vou fazer mais uma Vou botar aqui Deixa eu empurrar bem assim Pra tirar todo o excesso de massa Olha lá Já sai quase prontinho ali Ó Agora deixa eu só ajeitar, né Olha lá Que legal A massinha fica grudada aqui E aqui já sai o pão direitinho Olha aqui Mais um pãozinho Vou botar aqui A parte de baixo já está pronta Agora eu vou pegar E vou fazer A parte da carne Que é esta aqui Vou botar aqui um pouquinho de massinha também E vamos apertar Pra lá E pra cá Que eu seguro E empurro pra lá Ó Sai tudinho Agora é só tirar Olha lá Que bonitinha Vou pôr aqui Em cima desse E vou usar Essa mesma massinha aqui Eu acho que dá pra fazer mais um Vamos ver Vamos espalhar bem Isso aqui não deve nem sobrar nada Porque tá Tá continha Até que sobrou um pouquinho, ó Agora vamos tirar Olha lá Mais uma carninha Vamos pôr bem aqui em cima Tudo arrumadinho Pra esse sanduíche ficar bem bonito E bem gostoso Agora eu vou deixar isso aqui reservado Porque a parte de cima do pão Eu vou fazer daqui a pouco Agora eu vou usar este outro molde aqui Aí aqui tem Queijo Alface Tomate E picles Vou fazer aqui o queijo Pra isso eu vou pegar um pouquinho de massinha Bem pouquinho Porque esse molde aqui Ele é bem rasinho Vamos ver Olha lá Tá vendo? Ele é bem rasinho Deixa eu já tirar aqui o queijo Opa Saiu até esticado Mas aí a gente ajeita aqui um pouquinho Pronto Vou colocar aqui em cima Ui, tá grudando Agora vamos fazer mais um Vou botar mais um pouquinho de massinha Vamos espalhar bem E o queijinho já saiu grudado no próprio rolo Olha aqui Esse não deu certo Vamos fazer de novo Vamos apertar bem E vamos botar aqui Tem que espichar assim Esticar Não posso rolar Não se rolar Ele gruda Agora sim É só eu tirar Olha lá Direitinho que ficou essa É só eu botar aqui em cima Agora eu vou usar um pouquinho de massinha verde E vou fazer o alface Vou espalhar ali Pronto Vamos tirar Olha lá Uma folhinha de alface Vamos pôr aqui em cima do queijo E vamos fazer mais uma Vou botar mais um pouquinho de massinha E vamos espalhar Essa daqui tá até Achei ficou pouca massa Vamos botar mais massa aqui Pra preencher todo o espaço Deixa eu ver se preencheu Eu acho que sim Vamos tirar Olha lá Uma folhinha bonitinha Vamos botar aqui Deixa eu limpar aqui esse molde E por último Vamos fazer o tomate Eu não vou fazer o picles não Porque eles não gostam Nem eu Não gosto de picles Quem aí gosta de picles? Vocês gostam? Olha o tomate é bem rapidinho Tá vendo? É só esticar que já sai Vou botar duas rodelinhas de tomate Só em cada um Vou tirar mais uma aqui Olha Já levanta a pontinha E a gente já Já tira Aqui mais um Pra este E agora o último Prontinho Agora eu vou trocar novamente de molde Vou voltar com este aqui Porque eu vou fazer a parte de cima do pão Que é esta aqui Deixa eu virar lá pra cá Vamos colocar um pouco de massinha Aqui dentro Opa E vamos Apertar bem Espalhando essa massinha Até levantou Olha Viu como foi rápido? Sai até com os picles Picles não, né? Como que fala? Gergelim Picles Olha eu Viajando Então vamos botar aqui Agora vamos fazer mais uma Agora é só Empurrar E vamos tirar Que ela já levantou Vamos pôr aqui em cima Prontinho O hambúrguer já está pronto Eu agora vou lá no forno Ver se os nuggets já estão prontos também Vamos ver se já está pronto Hum O cheirinho está uma delícia Olha lá Assadinhos Prontinhos Vou fechar aqui E não pode esquecer de desligar o forno Prontinho Amiguinhos Aqui estão os nuggets Quentinhos Acabaram de sair do forno Deixa eu botar os pratinhos aqui Como os nuggets estão quentes Eu vou pegar com essa espátula aqui Vou colocar Um Dois Três E aqui também Um Dois Três Prontinho Olha só Como o pratinho ficou muito bonito E muito delicioso O outro também Deixa eu tirar esse tabuleiro daqui Olha só Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui Para botar tudo bem direitinho Olha que delícia O pratinho deles Agora eu vou preparar Um suquinho para eles Deixa eu tirar esses sanduíches daqui Vou colocar o meu liquidificador Deixa eu tirar aqui A tampa Vou colocar um pouquinho de leite Não vou fazer muito E vou colocar um pouco da essência de morango Acho que está bom Vamos tampar E vamos misturar Pronto Deixa eu pegar aqui os copos E deixa eu servir Deixa eu colocar agora essa bandeja aqui Vou colocar os pratos com os sanduíches E vou colocar também os copos Prontinho Agora é só eu levar lá na sala para eles Olha só que bandeja bonita Vamos lá Olha só como eles estão comportadinhos Assistindo televisão Já devem ter acabado o karaoke Porque não estão mais cantando Deixa eu levar a bandeja deles Olha aqui Laurinha e Filipinho Que bandeja linda Que a mamãe preparou para vocês Podem sentar aqui no tapete Que fica mais fácil para vocês comerem Que legal mamãe Você fez hambúrguer Eu adoro hambúrguer E tem nugget com suco de morango Eu adoro Hum já vou descer logo para comer E aí vocês gostaram do lanche? Com certeza Eu adoro sanduíche Hambúrguer então E nugget Ai está quentinho Está quentinho mesmo O cheirinho está uma delícia Obrigado mamãe De nada crianças Então comam tudinho aí Eu vou lá limpar a cozinha Tá bom pode deixar Amiguinhos O que vocês gostam de comer no lanche? Vocês gostam de comer hambúrguer Com nugget e suco? Comentem lá no nosso Instagram A mamãe vai postar uma foto nossa lá Para poder você comentar O que você achou do vídeo E o que você mais gosta de comer no lanche E se você gostou desse vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau